A partir de 1º de janeiro de 2025, novas regras começam a valer e isso pode afetar diretamente nos seus planos de se aposentar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Caroline Soares, eu sou advogada aqui no Escritório Magalhães e Moreno, escritório especializado no direito trabalhista e previdenciário. Bom, vamos lá. Antes de falarmos sobre essa mudança de 2025, nós precisamos voltar um pouquinho lá no dia 13 de novembro de 2019, que é a data da última reforma da Previdência. Essa reforma, ela trouxe várias mudanças e quem não conseguiu cumprir todos os requisitos e se aposentar antes, ou seja, até o dia 12 de novembro de 2019, passou a seguir o que chamamos de regras de transição. Essas regras de transições, elas foram criadas para facilitar a aposentadoria para aquelas pessoas que já estavam bem próximas de completar os requisitos anteriores à reforma. Elas servem como uma espécie de meio termo para não prejudicar completamente aquelas pessoas que já estavam batendo na trave para se aposentar lá em 2019. Bom pessoal, existem diversas regras de transição e eu não vou falar sobre todas elas nesse vídeo aqui. Já tenho outros vídeos no canal explicando sobre outras, mas se vocês tiverem alguma específica que vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu gravo um novo vídeo para vocês. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre a regra de transição por pontos. Nessa modalidade, não é necessário atingir uma idade mínima, mas sim uma pontuação mínima. Essa pontuação, nós vamos somar a sua idade mais o seu tempo de contribuição. Para se aposentar ainda em 2024, a pontuação é de no mínimo 101 pontos para os homens e 91 pontos para as mulheres. Além do tempo mínimo de contribuição, 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Atenção nessa parte, agora eu vou te explicar o que vai mudar em 2025, que é o que eu falei lá no início do vídeo. O que vai mudar é a pontuação. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, a pontuação do homem vai aumentar para 102 pontos e a da mulher para 92 pontos. Mantendo os mesmos requisitos de tempo de contribuição. Homem 35, mulher 30 anos. Portanto, se você não atingir a pontuação até o dia 31 de dezembro de 2024, você terá que cumprir nova pontuação mínima para conseguir se aposentar em 2025. Bom, pessoal, como vocês viram, a aposentadoria por pontos vai ter uma mudança importante agora em 2025. Vale a pena você verificar se você consegue se aposentar ainda agora em 2024. Agora vai uma explicação. Mesmo que você não comece a receber o seu benefício agora em 2024, vale a pena você ao menos dar a entrada na sua aposentadoria, ainda que o resultado desse benefício vai sair só o ano que vem. Pelo menos você consegue usar a regra que ainda está valendo agora em 2024. Porque se você der a entrada no dia 1º de janeiro de 2025, você já vai cair na regra nova com a pontuação maior. Então fique atento a isso. E agora vai uma dica. Às vezes você está fazendo o seu cálculo para chegar nessa pontuação, mas você pode estar fazendo de modo errado, somando apenas o tempo comum de trabalho. Porém, tem pessoas que trabalharam com insalubridade e tem período especial a ser considerado. Eu já expliquei em um outro vídeo também que quando você trabalha com insalubridade, o seu tempo de contribuição aumenta. Então, às vezes você está considerando o período sem a insalubridade e não está dando a pontuação correta. Como você vai saber se você tem o direito da insalubridade, se você está fazendo essa soma da pontuação correta? Procure um especialista da sua confiança, ele vai te ajudar. E agora vai uma dica bônus. Ainda que você ache que não tem o direito de aumentar esse tempo como especial, porque lá na época você não recebia insalubridade, você pode sim considerar esse tempo agora na sua aposentadoria como especial, aumentar o seu tempo de contribuição, atingir os requisitos necessários e se aposentar ainda esse ano na modalidade por pontos. Bom, pessoal, essa era a informação importante que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Nós estamos quase batendo 100 mil inscritos aqui no canal. Então, ajuda a gente, se inscreve, manda para os seus amigos para eles também ficarem por dentro dos seus direitos. E até a próxima! E até a próxima!